Inicialmente queremos dar as boas-vindas a você que participa desta mostra de profissões e esperamos contribuir para que você faça a escolha pelo curso com o qual se identifica. Nós vamos apresentar algumas informações básicas sobre o curso de serviço social e a área de atuação profissional de assistentes sociais no país. O curso de serviço social da UFRN concede o grau de bacharelado em serviço social, sendo ofertado na modalidade presencial e com tempo médio de conclusão de curso de 4 anos. O curso possui duas entradas por ano, sendo que no primeiro semestre o turno de oferta é no horário da manhã e no segundo semestre o turno de oferta é no horário da tarde. Na nossa estrutura curricular nós temos disciplinas e módulos obrigatórios e optativos e atividades obrigatórias, como estágio supervisionado em serviço social e também temos como atividade obrigatória o trabalho de conclusão de curso. Sobre as oportunidades para os e as estudantes no curso e na universidade, nós destacamos a participação em monitorias, em projetos de pesquisa e iniciação científica, programas e projetos de extensão, PET, programa especial de treinamento, bolsas de apoio técnico, estágios não obrigatórios remunerados, mobilidade estudantil em outra universidade, e participação em eventos e outras atividades que complementam a formação profissional. Sobre a qualidade do nosso curso, na avaliação realizada pelo Enad, o nosso curso sempre obteve um conceito excelente, destacando-se nas duas últimas avaliações com o conceito máximo. Após a conclusão do curso, é possível continuar os estudos na residência multiprofissional em saúde e também ingressar em programas de pós-graduação em serviço social e áreas afins, tanto em nível de especialização, mestrado e doutorado. Atualmente, o curso de serviço social pertence à área das ciências sociais aplicadas e está fundamentado em três grandes linhas de conteúdos. Uma voltada para a análise crítica das relações sociais, outra direcionada para o estudo da realidade brasileira e uma outra relacionada ao conhecimento dos fundamentos do trabalho profissional. Nós atuamos diretamente nas diversas expressões da questão social. Nós atuamos nas políticas de educação, na política de saúde, na política de assistência, em empresas, em organizações não governamentais, numa perspectiva de efetivar, de garantir que as pessoas tenham acesso a esses direitos. A profissão de assistência social é uma profissão generalista, que está articulada com essas expressões diversas. Então, nós temos o compromisso com a liberdade, com a cidadania, com a democracia, com a qualidade dos serviços prestados à população. Nós estamos aí convidando vocês para conhecerem e para estar junto conosco. O que não é serviço social? Serviço social não é caridade, não é o mesmo que ciências sociais e também não se restringe à política de assistência social. E o que o assistente social não é? O assistente social não pratica ajuda, busca garantir direitos e não é somente um profissional da assistência social e da saúde. O nosso curso forma profissionais com uma visão generalista e, ao mesmo tempo, com capacidade para intervir em diversas políticas sociais.